Oi gente, boa noite, tudo bem? Então, saudade de vocês, quanto tempo eu gravo no vídeo pra postar nas minhas redes sociais, falta de tempo. Graças a Deus trabalhando muito, cumprindo as nossas obrigações como prefeita, buscando acertar, buscando compreender. E hoje eu vim aqui pra fazer um esclarecimento. Na verdade, nem vim falar de governo, apesar de estar muito satisfeita como prefeita, tá certo que a gente não dá conta de tudo e mesmo que você fizer 100%, você nunca vai agradar a todos, porque nem Deus agradou todo mundo. Então, não vai ser a Francimara com 48 dias de governo que vai agradar. Mas eu tô muito satisfeita com os secretários, tô muito satisfeita com as ações da prefeitura. Eu vejo que a gente está no caminho certo, precisamos acertar mais, mas isso tudo é questão de tempo e questão de lógica. A gente assumiu agora, então, temos quatro anos pela frente, eu tenho certeza que cada pessoa que depositou o voto na Francimara, e quem também não depositou, não vai se arrepender de ter eleito a Francimara como prefeita. Mas hoje eu tô vindo aqui pra estivar esclarecendo alguns boatos que estão acontecendo no município, a meu respeito, a respeito da minha saúde. Aí você pode me questionar, mas fala assim, Mara, a vida é sua. Sim, a vida é minha, a particularidade é minha, só que hoje eu sou uma pessoa pública. E como eu sou uma pessoa pública, uma pessoa muito transparente, uma pessoa que, quando eu tenho que falar, eu falo, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu acho. E hoje eu tô vindo aqui pra esclarecer pra vocês, que muitos estão falando por aí que eu vou me afastar, muitos estão falando por aí que a Francimara tá morrendo, muitos estão falando por aí que a Francimara tá com isso, tá com aquilo. Então hoje, como prefeita, não estou aqui falando como Francimara, porque como Francimara minha vida só diz respeito a mim. Mas eu estou aqui hoje falando como prefeita da cidade de São Francisco Tabacuana. E abrindo o meu coração pra vocês e dizendo que, realmente, eu, no dia 26 de outubro, eu fui fazer uma cirurgia, né, de retirada de anel de estômago e uma cirurgia estética. Aproveitei e fiz uma cirurgia estética. E pra mim, é surpresa, fiz todos os exames, nunca deu nada em nada, senão não teria feito a cirurgia, óbvio. Então, com 12 dias de operado, quando eu fui fazer a retirada dos pontos, pra mim é surpresa, quando a gente faz a cirurgia, que eu também não sabia, o material que é retirado vai pro laboratório pra fazer biópsia. E quando eu fui fazer a retirada dos pontos, com 12 dias de operado, o médico chegou pra mim e falou, olha, Francimara, você está com câncer de mama. Naquele momento ali, o meu mundo desabou. A minha família, os amigos que estavam comigo, eu fiquei sem entender, sem acreditar, mas eu fiz uma mamografia em julho. Como que eu estou com câncer de mama? Não é possível. E fui correndo atrás, fui pesquisando, fui buscando médicos, corri atrás, fiz exames, fiz radiografia, fiz ressonância, fiz citografia e não deu nada. Procurei o meu ginecologista, o doutor Leonardo Araújo, no qual dou um beijo pra ele, uma pessoa que me ajudou muito nesse problema. E ele me indicou a doutora Maria Nagini, a mastologista. Procurei a doutora, imediatamente ela me fez pedidos de mais exames. Comecei a fazer exames e realmente constatou que eu tinha um nifonol no seio direito, com centímetro e meio. E, como Deus é tão justo, eu prefiro acreditar assim, que se eu de repente não fizesse a cirurgia estética, eu não saberia que eu estaria com esse problema no seio. Até porque é um câncer raro, que é chamado câncer de mama oculto, nunca nem ouvi falar, que geralmente acontece com mulheres acima de 55 anos. Eu tenho 37. Mas o que Deus dá a gente, a gente tem que aceitar. Eu, até hoje, não me questionei por quê, eu me questiono sim pra quê. Mas hoje eu não consigo entender. E o fato de eu estar gravando esse vídeo pra vocês aqui hoje, é pra falar pra vocês que essa doença já foi retirada, não tem mais nada, tá? A Fasimara não tem mais nada. Porém, por precaução, porém, por fazer parte de um tratamento, eu vou passar sim por quimioterapia. Começo a fazer a semana que vem, vou passar por quimioterapia, vou passar por radioterapia, tudo com uma pessoa com esse problema vai passar. E o que eu gostaria de esclarecer com vocês? Eu sou prefeito de São Francisco, eu já conversei com todos os meus médicos, eu não preciso pegar afastamento. Se um dia ou dois eu sentir mal, como qualquer pessoa como você que tá em casa, às vezes tá com dor de cabeça, às vezes tá com cólica, não vai trabalhar, se acontecer comigo, não vai ser diferente, porque eu também sou gente igual a vocês. Mas eu só estou esclarecendo pra vocês que realmente aproximaram, está, esteve com câncer de um ano, e eu vou sim começar a fazer os meus tratamentos a partir de semana que vem, vou fazer quimioterapia, quatro meses de quimioterapia, depois vou fazer radioterapia, vou ficar careca sim, vai ser um novo visual pra mim, vou ficar lendo do mesmo jeito. E eu gostaria de dizer pra vocês, pararem com isso, de tá especulando, tá falando que a Francimara vai morrer, que a Francimara tem fase terminal, eu tô cheia de saúde, eu tenho muita fé, muita força em Deus, muita confiança em Deus, acredito que nada por acaso, apesar de me considerar uma pessoa boa, às vezes me tornar uma pessoa melhor ainda do que eu sou. E eu gostaria de pedir a você, que fique por aí falando isso, aquilo, outro, que faça oração, não só pra mim, pra você também, porque o que aconteceu comigo, eu nunca imaginei. E com certeza você também acha que nunca vai acontecer com você. Então nós mulheres principalmente, vamos nos cuidar mais, vamos cuidar mais da nossa saúde. E eu só queria esclarecer isso pra vocês, de repente uns podem me achar louca, outros podem, não sei o que vão pensar, mas eu prefiro ser assim, o que está acontecendo comigo é isso, eu vou fazer um tratamento sim, mas eu não vou me afastar da prefeitura, eu vou trabalhar todos os dias, bonita, linda, maravilhosa, não vou ser tão loura, mas depois fica loura de novo. E dizer que eu amo viver, eu amo a vida, eu amo o que eu faço, da mesma maneira que nada nunca foi fácil na minha vida, eu sei que dessa vez também não vai ser fácil, é um tratamento difícil, é um tratamento doloroso, mas é um tratamento que eu vou vencer, da mesma maneira que eu venci as eleições de necessidade. e eu venci uma eleição muito difícil, contra o dinheiro, contra o poder, contra pessoas que já são acostumadas com a vida pública ou não, contra milhões, contra várias e várias vagas de emprego, a Francimar, junto com o seu grupo político, com toda a humildade do mundo, eu falo isso, eu ganhei as eleições de cidade de São Francisco Tababuano, com a minha humildade, com as pessoas humildes que me acompanharam, quem me acompanha sabe do que eu estou falando, e com o pé no chão. E hoje eu continuo com meus dois pés no chão, e eu tenho certeza, que da mesma maneira que no dia 2 de outubro, eu gritei, eu chorei de alegria, por ser a prefeita dessa cidade, daqui a 4 meses, daqui a 5, daqui a 6, eu vou estar aqui também, fazendo um vídeo para vocês, falando, que eu estou totalmente curada, porque eu creio nisso. E vai ser mais uma luta, vai ser mais uma batalha, mas eu tenho certeza, que vai ser uma vitória, tão bonita, quanto a vitória que hoje eu sou a prefeita dessa cidade, e a primeira prefeita mulher, e a mais bonita também. Tá? Um beijo, obrigado a todos vocês que me acompanham, que me seguem pelo Facebook, obrigado pelo carinho, obrigado pela compreensão, vamos ter mais prudência, vamos ter mais cantela, vamos fazer oração, e vamos pedir sim, não só pela prefeita, por todos nós, porque a prefeita é igual a você, e vamos torcer para uma São Francisco melhor, vamos torcer que tudo dê certo, porque com Deus à frente de tudo, eu sei que nada é por acaso, e tudo que está acontecendo comigo, também não é por acaso, mas eu creio, tenho certeza que a vitória é certa. Um beijo para vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.